Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje trouxemos para vocês a receita da massa chifon, que é a massa mais vista do canal até hoje, né amor? Verdade! A mais vista do canal e naquele vídeo que a gente fez aquela massa chifon, a gente fez em quatro formas de 15 centímetros e eu falei com vocês que aquela receita renderia dois bolos de 15 centímetros. Só que muita gente foi questionando, perguntando nos comentários, pedindo ajuda para outros tamanhos de forma, então eu trouxe aqui agora para você conseguir fazer um bolo decorado de 15 centímetros. Então eu trouxe a receita certinha para um bolo de 15 centímetros para vocês, porque às vezes a pessoa vai só um bolo e pronto, né amor? Verdade! E aí aquela receita renderia dois bolos de 15 centímetros. Então a gente trouxe certinho para um tamanho de bolo para facilitar para vocês, ok? Então se você gostar do vídeo, por gentileza, dá seu joinha, clique no gostei, isso ajuda muito a gente na divulgação do vídeo, do canal e ajuda vocês também, porque quanto mais joinha vocês dão, mais a gente entende que vocês estão gostando, né amor? Isso! E traz mais conteúdos desse estilo para vocês. Deixe nos comentários se você vai gostar desse tipo de vídeo e tal, de facilitar a vida de vocês e compartilhe nas suas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Facebook, lá no Instagram eu coloco muitas dicas, a gente coloca muitas perguntas para vocês, eu respondo perguntas lá, ajudo vocês. Então se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram também, vocês são muito bem-vindos no Instagram e no Facebook. A proposta do nosso canal não é somente ficar passando todas as receitas sem ajudar vocês. A gente preocupa muito em ajudar vocês no dia a dia, né amor? Verdade! Então gente, eu vou colocar aqui algumas coisas agora, algumas observações que servem como reflexão e ajuda para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco mais de conversa agora no início, mas nossa intenção é realmente ajudar, por isso nós vamos falar. Ah, falou demais, a gente ficou com muita coisa, mas é tudo na intenção de ajudar vocês, tá bom? Então quero falar primeiro da questão dos ingredientes. Os ingredientes, eles foram todos pesados na balança. A gente coloca sempre a receita primeiro em gramas, porque a balança ela é a mais confiável. Eu tenho essa balança aqui, que é a que eu uso, é uma balança de cozinha, super barato, na internet você encontra ela por uns vinte e poucos reais e é um utensílio indispensável na cozinha. Gente, quando você que não tem balança, quando você comprar, você vai ver que é o melhor investimento que você fez para a sua cozinha, porque facilita demais a sua vida. Então eu aconselho, se você não tem balança, compra. Se você mora em uma região, em um local de difícil acesso, que não vende a balança, compra pela internet, eles entregam na sua casa e facilita demais as coisas para você. Porque, por exemplo, não tem balança, eu vou ter que medir em xícaras. A gente facilitou para vocês e colocou lá as medidas em xícara. Eu vou passar para vocês todas as medidas em gramas, tá? Só que lá na descrição do vídeo, aqui embaixo, estará também em xícaras para vocês, em xícaras e colheres. Mas se tiver uma balança e fizer em gramas, é muito melhor, ok? Então aqui eu tenho 150 gramas de ovos. Sim, até os ovos foram pesados. O ideal é você misturar e pesar na balança. Eu tenho 130 gramas de açúcar, 1 grama de sal, 20 gramas de óleo, 105 gramas de leite, lembrando que esse leite será aquecido porque a gente vai usar o leite quente lá na receita, 175 gramas de farinha de trigo sem fermento e 15 gramas de fermento em pó. Lembrando que essa farinha, ela deve ser peneirada. Nós vamos usar farinha de trigo peneirada, ok? Então vamos colocar na batedeira os ovos, o açúcar e o sal. Vamos bater isso por aproximadamente 10 minutos, já estou fazendo coisa errada, por aproximadamente 10 minutos. Eu vou bater aqui na velocidade média alta, tá? Se a sua batedeira for mais fraca, pode bater na alta mesmo. Ah, mas se eu tivesse que bater na alta, pode também, por aproximadamente 10 minutos, ok? Então já batemos por 10 minutos isso aqui. Eu desliguei a batedeira somente pra falar com vocês, tá? Mas esse processo você pode fazer com ela ligada mesmo. Então aqui, após 10 minutos, com a batedeira ainda ligada, você vai diminuir um pouco a velocidade da batedeira e vai colocar o óleo aos poucos. Após colocar o óleo, você vai colocar o leite aos poucos. E aí teve uma dúvida, gente, esse vídeo eu vou tirando muitas dúvidas que eu fui lendo nos comentários, então assista até o final, porque durante ele a gente vai tirar muitas dúvidas. Uma dúvida foi, que temperatura do leite? Porque eu falo leite quente, mas o quente quanto? E aí, o que que eu faço aqui? Olha, meu leite, tô aqui com o meu fogo ligado. O leite, quando eu começo a ver as bolinhas no cantinho, que ele tá começando a querer ferver, olha, tá vendo que começou já a levantar as bolinhas? Dá pra pegar, amor? Tá. E aí, quando chega nesse ponto, eu desligo, porque tá na temperatura que eu quero, ok? Então vou ligar novamente a batedeira, vou colocar na velocidade mais baixa, vou colocar o óleo e depois o leite. O leite bem aos poucos mesmo, pra não cozinhar essa massa. Depois que eu coloquei o leite todo, eu desligo a batedeira e passo pro próximo passo. Então, coloquei o restante do leite, desliguei minha batedeira. Se você quiser colocar a essência de baunilha nessa massa, você pode também. E aí, essa é a hora de colocar, ok? Pode colocar meia colher de sopa, que são mais ou menos 8 gramas nessa quantidade. Ah, lembrando que eu coloquei todas as medidas em gramas, tanto do leite quanto do óleo, porque eu peso tudo na balança, tá, gente? Então, por isso que o leite e o óleo não estarão em ml, estarão em gramas, porque eles são realmente pesados na balança. Então, agora, a gente vai colocar, aqui eu já tenho a farinha de trigo com o fermento peneirado, já peneirei os dois juntos. Esse método que a gente fez, esse bolo, é o método espumoso, que é aquele método que a gente vai deixando os ovos batendo até triplicar o volume, né, até ter essa espuma. E aí, depois, a gente coloca farinha de trigo. Então, a gente não quer perder essa leveza aqui da massa, tá vendo que a massa tá bem leve, os ovos bem aerados? E a gente não quer perder isso. Então, a gente precisa colocar a farinha aos poucos e mexendo com o fuê, de forma que a gente não pese. Então, olha aqui, olha, eu coloquei e eu mexo de baixo pra cima, tá? Aqui, ó, pego aqui de baixo pra cima. Depois que eu peguei, eu tiro a farinha do meu fuê e volto. E aí, vou sempre girando o meu bol pra facilitar meu trabalho. Então, pego de baixo pra cima, olha o movimento, giro o meu bol, que facilita meu trabalho. Lembrando sempre que a minha massa, ela precisa ficar bem leve. Então, não posso perder essa aeração. E aí, quando vê que já misturou a sua primeira parte da farinha, você coloca a segunda parte nesse mesmo processo. Mexendo de baixo pra cima, girando o seu bol pra não perder o ar. Então, já misturei aqui a minha massa. E olha que linda. Continua a massa leve, ok? E agora, vamos partir para a forma. Pra forma, eu costumo untar apenas com desmoldante. Então, esse aqui é o desmoldante. Eu pego e, olha, somente no fundo, eu coloco um pouquinho só de desmoldante. A gente não unta lateral das formas que a gente vai fazer bolo de aniversário, porque a gente quer que na decoração o bolo fique retinho. E se eu untar lateral, meu bolo vai dar uma murchada, por causa da gordura. Então, unta somente a parte de baixo. Se você não tiver o desmoldante, pode untar com óleo ou com manteiga. Não precisa enfarinhar e somente o fundo da forma, ok? Se quiser que fique mais grandido, pode também colocar um papel manteiga embaixo, um papel toalha. Mas eu não coloco. Eu unto só com desmoldante mesmo. Então, aqui agora eu peso a minha massa. Então, eu coloco de 280 a 300 gramas em cada forma, tá? Depende do quanto vai render aqui. Então, primeiro eu coloco 280. Se der pra completar, deu 288 aqui. Aí eu coloco na minha segunda forma. Quase o mesmo tanto. Deu 288 em um e 287 na outra. Praticamente o mesmo tanto, né amor? Esse aí não faz diferença não. Não faz diferença. E aí, então, aqui estão as minhas duas formas. Eu vou levar para o forno pré-aquecido a 160 graus. O meu forno, essa massa, dá super bem pra essa temperatura. Do forno pré-aquecido a 160 graus. Só que a gente sabe que cada forno se comporta de uma forma. Meu forno é elétrico de embutir. Então, eu tô acostumada a fazer desse jeito. É importante você conhecer o seu forno pra saber. Forno a gás é de um jeito. Forno, aquele forno que é de colocar em cima, elétrico, só que a gente colocar em cima, né? Que pessoa não é de embutir. É de outro jeito. Forno por convecção é de outro jeito. Então, é importante você conhecer seu forno. Tem forno que não tem essa temperatura mínima de 160. Então, se a mínima do seu forno é 180, assa em 180 e sem problema, ok? Então, é importante você conhecer seu forno. Rebeca, essa massa pode ficar com cheiro de ovo? As minhas massas não ficam com cheiro de ovo. É importante você utilizar ovos frescos pra ter um aroma agradável na sua massa. E quando coloquei a essência de baunilha também ajuda muito a não ter esse problema. Acabei de colocar meu bolo no forno. Lembrando que essa forma que a gente utilizou é de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Se você não tiver uma forma de 10 de altura, tiver uma mais baixa, não tem problema. Pode usar também de 5 centímetros de altura, 8 centímetros de altura que dá certo. Rebeca, posso assar tudo em uma forma só? A gente tem um vídeo aqui no canal, né amor? A gente assou o bolo em uma forma só. A gente mostrou o resultado. Eu gosto de assar em duas formas, porque pra cortar é muito mais fácil e eu sinto que o bolo fica mais macio. Mas eu, Rebeca, ok? Assista o vídeo que a gente vai fazer uma comparação. Isso. A massa feita em uma, em duas, como é que for o resultado de cada uma e você vai tirar suas conclusões. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas eu gosto de assar em duas aqui no dia a dia, porque pra cortar é mais fácil. Lembrando que essas duas formas vai me render um bolo de 15 centímetros de diâmetro com aproximadamente 12 de altura, ok? Então pessoal, nossos bolos já assaram. No meu forno, como eu asso em temperatura mais baixa, ficou 45 minutos. E olha que lindos. Super retinhos, né amor? Maravilhoso. Gente, essa massa, ela é sensacional. Ela é espetacular. E aí dá algumas dicas pra vocês. Aqui ele tá ainda morno, tá morninho. Assim que você tirar ele do forno, coloca. Se você não tiver aquela grade de resfriamento, pode colocar mesmo em cima da sua trempe do fogão, pra que o ar passe por baixo e ele possa esfriar. E aí, com ele ainda morno, esse aqui, olha, já tá um pouco mais frio. Já começou a desgrudar aqui das laterais, tá vendo? O ideal é você fazer antes que aconteça aqui o processo que eu vou ensinar agora. Esse aqui eu tirei um pouquinho depois, ainda tá grudadinho. Então você vem com uma faca ou uma espátula reta. E aí você vai colocar bem aqui, olha, na sua forma. Coloca aí bem encostadinho na sua forma, não pro lado do bolo. E aí você vai girar essa faca, girar a forma, de forma que você consiga desgrudar a lateral do seu bolo. Faça de uma vez pra não ferir seu bolo. E aí você desgrudando a lateral, você pode desenformar. Olha que linda a massa. Perfeito. Muito linda, né amor? E o ideal é desenformar essa massa ainda morna. Porque se esfriar, a massa ela vai compactar e não vai ficar retinha. Então desenforma ainda morna. Se você não for usar no dia, se você for usar depois, embala em um plástico filme. Plástico filme bem direitinho. Coloque a data, né, que você fez o bolo, pra você poder armazenar na geladeira, ou então congelar a sua massa. O ideal é não congelar, né, pra ela ficar fresquinha. Mas se você quiser congelar, você tem essa opção. Essa massa pode ser congelada. É uma massa que fica úmida, mas ao mesmo tempo, ela é mais esponjosa. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho. Dá pra escutar, não? Dá não. Mas ela é bem macia e ela aceita que você molhe bastante seu bolo. Ela fica bem molhadinha quando você faz o bolo de aniversário. Então é uma massa super bacana, super especial. Espero muito que vocês tenham gostado da massa. Ela já é sucesso no canal, né, amor? Essa massa é sucesso demais. Ela é sucesso demais no canal. Todo mundo que faz ela, dá o like lá. Isso. Quem tem dúvida, olha lá. Essa massa tem mais de 600 mil visualizações hoje, né, que a gente tá gravando. E aí vê os comentários do pessoal. O pessoal super elogia essa massa. Então quem tem dúvida, pode ir lá e ver. Quem já fez essa massa, né, pode comentar aqui. Fala o que achou. se gostou ou não, que a gente quer muito saber o comentário de vocês. A gente vai responder também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês e até a próxima.